Minha luz Amassou tantos pelegos No rugado das ganhadas Cerrou muitos horizontes Com boeiras e alvoradas Ramalhou buscando rumos No relento das estradas Perfeito e campo dobrado Lá terminando Pra o banhado Açoita, cavalo antigo De copa cinza, prateado Sombra de todo radiando Nunca poder ter povoado Restos copas fogões Se no erro abates no Deus Se enxando o gasto da vida Na sedeira dos arreios Quem mutuou com a resistência Pelo gergão dos anseios Remiscência e distância Num par de esporas calados E os pelegos brilhados Descansando das troteadas Deixou impresso Deixou impresso o seu tempo Nos anais das infernadas Deixou impresso o seu tempo Nos anais das infernadas Deixou impresso o seu tempo Nos anais das infernadas Deixou impresso o seu tempo